Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E como vocês viram no vídeo anterior, eu sim troquei o meu Mac Book Air i5 pelo Mac Book Air com chip M1, tá? Então eu gostaria de agora configurar ele junto com vocês. Ele está pedindo para configurar ali, vamos configurar. Gente, a primeira coisa que vem é para selecionar o idioma, tá? Então nós procuramos português, Brasil, está ali. Agora ele está pedindo para selecionar o país ou região. Já está ali Brasil, então continuar. Selecionar. Acessibilidade. Os recursos de acessibilidade adaptam o Mac às necessidades. Gente, agora eu não vou fazer isso, tá? Porque isso eu vou ter que ver com mais tempo, mas não vou fazer agora. Agora não. Então eu vou selecionar ali o meu... Minha rede Wi-Fi. Eu vou colocar a minha senha, gente. Bom, já coloquei a minha senha ali. Vamos em continuar. Então, meus amores, continuando aqui. Dados e privacidade. Vamos continuar. Sistema de migração. Como você deseja transferir suas informações de um Mac, um backup, time machine ou disco de inicialização, de um PC. Gente, eu, na verdade, eu não vou fazer... Porque eu não guardei nada. Eu só tinha vídeos lá no meu MacBook Air, o outro, né? O i5. Então, assim, eu não... Vídeos do canal, inclusive. Então, eu acabei salvando ele no HD externo e não fiz o backup em time machine. Então, eu vou colocar agora não. Bom, vamos continuar pra ver. Olha essa alimentação. Não, eu não vou fazer, gente. Agora não, tá? Porque não tem necessidade. Vou colocar ali os meus dados agora, o meu ID da Apple, tá? Então, eu vou virar ele aqui. Então, meus amores, aqui, ó, tá pedindo o código, tá? Eu vou digitar o código que vem no meu Apple Watch. Termos e condições. Gente, é interessante sempre ler, mas eu nunca leio, tá? Aceitar. Ah, aqui está pedindo pra criar uma senha. Então, vamos criar uma senha. Crie, ó, gente, aqui, ó. Crie uma conta no computador, tá? Preencha as seguintes informações. Então, vamos preencher. Vou criar uma senha. Ó, meus amores. Agora, coloquei minha senha, né? Criei uma senha pro computador. Coloquei o meu ID da Apple. Ó, está configurando agora, puxando as coisas que estavam no iCloud. Provavelmente vai... O que eu tinha no iCloud do outro computador vai vir pra esse. Vamos esperar aí. Buscar. Permite... O buscar permite que você localize este Mac. Em mapa, envia mensagem, desbloqueia ou apaga remotamente. Ah, isso é muito, muito legal. Que é uma coisa que a Apple nos oferece. Configuração expressa. Vamos continuar. Compartilhar. Gente, não vou... Eu nunca compartilho, né? Eu não gosto de compartilhar, enfim. Tempo de uso, relatório. Vamos continuar. Vou ativar e permitir, Siri. Vamos configurar, então. Então, vamos dizer, ó. E aí, Siri? E aí, Siri? Abra a pasta de documentos. E aí, Siri? Mostre-me os downloads. E aí, Siri? Como está o tempo hoje? E aí, Siri? Como está o restante do meu dia? E aí, Siri? Está pronto. Isso aí. Para melhorar o ditado, compartilhe gravações de áudio. Ajuda a melhorar. Esses dados não são associados com o seu ID Apple. E são armazenados apenas em um período limitado. Ai, gente. Eu não sei, né? Acho que não. Vamos ler. Ajude a melhorar a Siri e o ditado ao permitir... Não. Não. Enfim. Criptografia do disco FireVelt. Desejo utilizar o FireVelt para criptografar o disco do seu Mac. Ativar a criptografia do disco FireVelt. Gente, eu não sei se é assim que se fala, tá? Não sei realmente. Permite que minha conta desbloqueie meu disco. Gente, eu vou permitir porque eu acredito que eu tinha isso no outro. Eu não lembro. Não sei para que serve, mas enfim. Vamos configurar, então, né? Ó. Isso é uma coisa muito legal da Apple. Está pronto. Continuar. Continuar, mas eu não vou configurar isso agora. Vamos de escura, né? Mais bonito. Motrotone. Vamos ver como fica. Ai, eu não gosto muito desse Motrotone, gente. Não sei. Não gosto muito. Fica até ela muito amarelada. Estamos quase no fim. Ó. Meus amores, mas é isso. Vocês viram como é fácil. É muito intuitivo, tá? Configurar o Mac. É muito intuitivo, muito fácil. Não esqueçam de se inscreverem, né? No canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, que me ajuda bastante. Não esqueçam de me seguirem no meu Instagram. Ó. Está aqui, arroba Lumosman. Como aqui no canal. É só me seguirem lá. É muito legal vocês me seguirem lá. Eu sempre falo isso, mas porque é bem importante. Lá a gente troca uma ideia. Vocês sabem de tudo primeiro ou antes. Lá no meu Instagram. Então, me sigam lá. E é isso aí, meus amores. Dúvidas sobre o Mac, sobre o iPhone. Mais fácil é vocês me encontrarem lá no meu Instagram. Então, corram lá. Me perguntem. Eu tiro todas as dúvidas de todo mundo. Respondo todo mundo. E é isso, meus amores. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.